Aleluias Sou com o presente Em meio à aflição Sei que em Ti Posso confiar Sei que em Ti Posso confiar Confiar Ainda que esteja andando em dor Eu sei Sei onde posso Te encontrar Jamais Jamais serei Embergonhado Declare minha cura está Minha cura está No altar Jesus Jesus Eu creio Ao milagre Me esperando No altar Tu agora está Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Jesus Jesus Eu creio Jesus Eu creio Ao milagre Me esperando No altar No altar No altar O amor está O amor está O amor está Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Poder Vem sobre mim Vem sobre mim Com Teu poder Ainda que esteja andando em dor Eu sei Eu sei Eu sei Se onde posso Te encontrar Jamais Se mais Se mais serei Embergonhado Minha cura O amor está No altar O amor está Jesus Eu creio Eu creio Ao milagre Ao milagre Me esperando No altar O amor está O amor está O amor está Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Poder Jesus Jesus Eu creio Eu creio Ao milagre Me esperando No altar O amor está O amor está O amor está Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Nada vai me impedir De viver O Teu milagre Na palavra Diz A cura Morte aqui Não importa A multidão Vou atravessar em pé Eu vou viver 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 Eu creio Eu creio Ao milagre Me esperando No altar O amor está O amor está O amor está O amor está Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Jesus Eu creio Jesus Amar O milagre Me esperando No altar Nesta noite Tua glória Tua glória Neste lugar Eu sei Vem sobre mim Poder Vem sobre mim Poder Vem sobre mim Poder Vem sobre mim Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Olha o milagre Esperando por você Hoje meu querido Aleluia Confia Confia no Senhor Ele tudo pode Não há impossíveis Para Deus Ele tudo pode Por favor Confia SON هم Amém Por favor